Fala galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês no canal, sejam muito bem-vindos. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Mauri Tchuner, sou piloto profissional de moto velocidade. Tô trazendo conteúdo de vídeos aqui pra vocês poderem aprender muito através aqui do YouTube e do Instagram também. Então seja muito bem-vindo ao canal, se você não tá inscrito, já se inscreve agora, ativa o sininho de notificações e deixa teu like aqui pra que não só você possa aprender, mas outras pessoas também. Fechou? Hoje a gente vai falar sobre o Pinlock, que é a grande película que resolve o problema de embaçamento da viseira, tá? Vou falar sobre esse produto aqui e eu particularmente não consigo andar sem. O meu capacete de corrida, ó, tem, você consegue ver aqui, ó, na região de dentro. Na verdade, ó, vou tirar. Vou tirar a viseira pra vocês verem melhor ainda. Olha lá. Olha aqui, ó, galera, ó. O Pinlock, ele vem aqui, ó, dentro do campo de visão, onde a gente mais usa essa parte externa aqui, é uma região onde a gente praticamente não usa, não faz diferença, tá? Então se você tem um capacete e sofre com problemas de embaçamento, é sobre isso que a gente vai falar hoje. A grande maioria dos capacetes, um modelo já um pouco mais avançado, não tão linha de entrada, existem modelos de Pinlocks específicos originais da marca, pra que vocês consigam encaixar diretamente nos pinos da viseira. Nem todas as viseiras têm esses pinos, mas os capacetes um pouco mais caros, né, os capacetes melhores, todos têm um pino. E o pino é justamente pra você poder adquirir o Pinlock da marca, do capacete, da viseira e poder utilizar. Eu sinceramente não gosto, tá? Já usei de duas marcas diferentes. E o grande problema do Pinlock original é que ele não tem uma cola. Esse daqui é um modelo universal, o modelo mais barato que tem no mercado e é o que eu mais gosto, tá? Sempre funcionou muito bem pra mim e eu nunca tive problemas com ele. Esse modelo aqui, ele vem com uma dupla face, tá? Que envolve toda a lateral dele. E ele é colado, ele é bem posicionado, você posiciona onde você quer e você cola, tá? Caso você erre a posição depois que você colou, você consegue tirar e reposicionar ele, tá? Muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, mas e se eu errar aí, se eu não souber colocar? Você pode colocar, coloca com cuidado, vai tirando com cuidado que dá pra reposicionar caso você errar, tá? Mas eu gosto muito desse modelo aqui porque a cola mantém ele sempre no mesmo lugar. O grande problema é que o Pinlock original, ele vai aqui, ele vai nesse pino aqui, e também do outro lado. Só que o meu, minha viseira tá sem, tá? Então, ele é encaixado aqui e o Pinlock fica solto, ele fica com uma certa vibração. E o capacete, por conta do vento, tudo é 100% normal que a viseira fica o tempo inteiro vibrando, lutando contra o vento que vem de frente. E toda essa vibração faz com que o Pinlock fique esfregando na viseira e isso vai lixando tanto o Pinlock quanto a viseira. Quando você tira o Pinlock, você perdeu a viseira e você perdeu o Pinlock. O valor de um Pinlock original, esse meu capacete é um capacete da Shoei, ó. Tá? É o último modelo da Shoei, só que tá com a minha pintura exclusiva. E um Pinlock da marca Shoei vai custar em torno aí de uns 450 reais, 500 reais, talvez até mais hoje com um dólar do jeito que tá, tá? E ele vai lixar toda a sua viseira. Então, eu particularmente não gosto. Eu prefiro esse daqui, ó, que é o modelo universal. Ele vem com essa cola, 95 reais. A gente tem ele aqui na Rider Coach porque os alunos vêm andar e chegam aqui, a viseira começa a embaçar e a gente já resolve o problema na hora, tá? Ele tem essa cola lateral aqui e isso daqui ajuda muito na hora de você colocar e não ter problemas futuros. Por quê? O original, além dele riscar a sua viseira, sempre tem um pequeno espaço entre a película e a viseira. E aí vai entrando sujeira ali. Já esse daqui que tem uma dupla face, que envolve uma dupla face transparente, tá? Ela envolve toda a lateral, não tem como sujar lá dentro. Então, você limpa bem a viseira, coloca o Pinlock e esquece. Não precisa mais limpar. Quando você vai limpar, você vai limpar só por cima da película, tá? O que eu acho muito mais prático, tá? E muito mais viável também. Então, o Pinlock é universal. Se você quiser adquirir, pode entrar em contato com a gente através do Instagram. que você vai conseguir comprar esse modelinho aqui, que é um custo-benefício muito bom, tá? Ele é bem mais barato e muito mais eficaz. Eu, nas minhas competições, que sempre participo de corrida que muitas vezes tá frio, muitas vezes tá um tempo muito úmido, tá gelado, sempre utilizei. Nunca tive problema de embaçar. Então, eu percebo que toda a viseira ao redor dele tá embaçado. Isso não me atrapalha, porque é um campo onde eu já não tenho visão mais. Porém, dentro do espaço onde eu preciso realmente ter visão, ele tem um campo de visão perfeito. Então, é isso que a gente precisa. É o que eu recomendo, que eu sempre usei e não abro mão. Beleza? Então, se você tá tendo algum tipo de problemas com o embaçamento da viseira, ou se você não tem, mas você quer prevenir, porque muitas vezes a gente pega a estrada ou vai pra um track e quando vê, a gente já tá com o problema ali e não tem mais como resolver. Já pega, coloca um pinlock como esse. Isso vai transformar totalmente o jeito, num dia frio, num dia úmido, num dia chuvoso, que você vai poder respirar dentro do capacete. Já vi muita gente tendo que andar com a viseira aberta um pouco pra não embaçar. Isso é extremamente perigoso. Pode entrar um bicho, uma pedra, qualquer coisa. Fora que quando você lacra a viseira, a viseira tá aqui, você lacrou ela, o que acontece? A viseira se torna muito mais rígida a partir do momento que ela apoia no capacete. Então, num impacto, numa queda, a viseira não tende a quebrar, a espedaçar e acabar perfurando os seus olhos. Agora, quando você tá com a viseira aberta, ela é mole. Então, ela pode acabar quebrando, espedaçando e vindo pedaço no seu olho. Então, é extremamente perigoso você andar com ela um pouco aberta. Beleza? Pessoal, esse foi mais um vídeo, um detalhezinho simples, mas que é importante e também é uma questão de segurança pra que vocês possam manter o capacete de vocês aí do mesmo jeito que eu uso. E é isso aí. Tamo junto. Fechou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quer aprender alguma coisa comigo, não só sobre esses pequenos segredos e detalhes, mas também sobre pilotagem. A gente tá soltando vídeo todos os dias. É só deixar um comentário aqui embaixo. Comenta aqui embaixo que eu mesmo vou ali, vou ler o que você escreveu e a gente vai selecionar algumas opções aí de vídeos pra poder gravar pra vocês. Fechou? Já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho de notificações pra não perder nada e fica o meu convite aqui 100% gratuito pra você entrar pra dentro do meu clube. O Clube 832, onde você vai ter acesso pra dentro do grupo do Telegram. Você vai passar pelo cadastro de inscrição, vai se inscrever e vai poder ter acesso lá dentro. E lá dentro você vai se conectar comigo de forma muito mais direta. O link tá aqui na descrição, é só você ir ali e clicar, cair pra dentro do Clube 832. E se você ainda não me segue no Instagram, meu link também tá ali. É só clicar ali, você vai poder acompanhar meus stories, vai ver a gente dando aula todos os dias aqui na Rider Coach. Hoje, atualmente a maior escola de pilotagem do Brasil. Tá bom? Tamo junto, um abraço pra você. Valeu, até o próximo. Tchau.